Rapaziada, rapaziada voltando aí, avaliar só como gostei, continuação Blackfrag, vamo junto. Já é uma missão de cara, caramba. Queridos, guerreiros, a esperança dos fugidos. Não parece ser da minha conta, amigo. Só preciso que te mistures aos civis. Fica atento a pistas, sobre onde estão mantendo meus amigos. Certo. Verei o que posso fazer. Escutar. Nossa, esse bagulho de escutar é um saco, mano. Mano, vai pelas ca... Isso, filho. Stopp, hein? Stopp, hein? Estou em cima. Stopp. Corpo, menino. Estamos perdendo o nosso corpo. Caramba, eu tiro. vai carrega essa porra logo caralho que erro caramba o 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 Oha! Mano, cadê a espada, velho? Ah, tá. E aí? Suposta embriaguez. Tudo o que eu tinha a fazer era levar o homem para o norte, não para o sul. Definitivamente norte. Em direção ao armazém. Isso, o armazém. De qualquer forma, é um escravo. Está com grilhões. Não é como se ele fosse fugir. Não é como se ele fosse fugir. Pode pagar? Acabei de perder meu emprego? Não é como se ele fosse fugir. Não é como se ele fosse fugir. Não é como se ele fosse fugir. Vai caramba, sobe na janela, filho. Só para ter um baú, vamos ver aqui. Estão mandando o vira-lata por perto. Por que, meu tio? Não sei. Para servir de exemplo ou algo assim. Mas o que foi que ele fez? E ele precisa ter feito alguma coisa? Às vezes alguém tem que servir de exemplo. O cara do nada olhou para trás, mano. Onde está ele? O uso do cake de eles fresco e verde no sol. Agora as empresas de bloco vão poder ter eles novamente. A capital Crete. Eu não me demoraria por aqui. As paredes têm ouvidos. Estamos seduídos. Temos que avisar os outros. Pega! Str***! Caralho! Porra! Está sem bala! Porra! Tens a informação que eu preciso, amigo! Não! Eu ouvi falar da tua laia. Assassinos, não me machuquem. Tudo que eu quero é saber onde está esse escravo. Sabe de alguém sendo mantido em especial. Por favor, poupe minha vida. Tenho esposa e filhos. Vamos lá, então. Fale logo. Procure perto do moinho. Vê. Foi tão difícil assim? Caraca, velho. Perto do moinho. Olha onde anda, irmão. Pode cruzar com algum assassino. Fragmento lá em cima. Ah, vou pegar não. Fragmento lá em cima. Fragmento lá em cima. Fragmento lá em cima. Por que eu peguei a barra para o Boston? Isso não funciona! Por causa de ele! Eu não me surpreendi. Procurando quem? Procurando, espetando o feno? Tem que espetar homem, pô. Estou deixando. Estou saindo. Homem, saia de casa. Verdade! Tá onde o outro maluco, mano? Caraca, longe pra caraca. Bora pra lá então. O gralha está muito longe, mano. Queria mudar o nome do... Não, queria mudar a bandeira. Mudar a bandeira... Mais picante. Arre, Bull! Yeah! Yeah! Ai, calor, meu irmão. Porra, seis horas da noite já. Essa pá parou o mar. Vamos lá. Ê, Bull! Ê! Esses caras estão elogiando ou sacaneando? Difus de saber, né? Que bom, boy! Solta! Vou viajar pra lá e dali eu pego pra trás. Acho que é mais jogo do que se tentar ir até lá. Acho que é mais jogo do que se tentar ir até lá. A versão do PS3 Ela é... Nativamente... 720p. Nativamente, né? E... Configuração seria como se fosse no low, galera. Entendeu? Então quem tá jogando a versão do PS3... Tá jogando nessa configuração. 720p, low. Bem low mesmo. Porque se tu comparar no... Com o PC em 720p no low. Ele vai ficar mais bonito no PC ainda. Tive dando uma olhadinha. Mas... Não é que o gráfico esteja ruim. A jogabilidade é bem agradável. Tirando os lags que dão lag pra caramba. E algumas falhas nas respostas. Diversão também garantida também. Agora fica mais fácil enxergar lá. Agora fica mais fácil enxergar lá. Soltar as amarras, meia vela. Arrear todas as velas. Soltar e ajustar. Gáveas! Velaxos! Sobrejonetes! Laterais! Este bordo! Naufrago à vista! Cuidado! Ainda está vivo, capitão! Madeira, tecido... Ninguém tem! Mano! Sacanagem não! Ó! Seis... Seis horas da tarde. 15 para as seis. Vou atender essa porra do telefone. Se liga! Alô! Com vinte mil reais. Escolha qual das duas promoções da Team você quer atacar. Caraca! Aí! É um nojo essa operadora Team, velho! É um nojo! Isso é hora de ficar enchendo o saco, velho! Porra! Na hora que eu estou jogando, na moral. É que é a máquina que atendeu, mano. Um saco, mano! Eu estou falando que, porra, na hora que eu estou jogando um monte de retardado me atrapalha. Esses panos continuam ao fim. Falta 15. São 5 e 45, mano. Acabei o meu trabalho. Bonitinho, né? Tomei aquele banhozinho. Fiz o lanche. Assassines! Que coisa humano, Capitão! Acho que está respirando! Soltai cada centímetro de vela! Põe os vela prontos! Nas escotas! Quero ferro, parceiro! Madeira, madeira, tecido! Tecido! Só tem tecido e madeira, pô! Aquele lá! Madeira e açúcar! Açúcar é pouco, né, cara? O que é, otário? Agora é o gato enchendo o saco. O que foi? Fala! Porra! Gato chato, hein? Enche a barriga e fica enchendo o saco? Madeira e açúcar. Atira a barriga. Mãe chato, pô! Lá tinha a barriga, pô! Que coisa! Quero começar a enrolar a dezena! Já estou funcionando, né? O sol está escurecendo. Vou fechando por aqui. Nos vemos mais próximo. Vamos dar um pouco longe. Daqui a pouco voltamos com o detonado. Não esqueça de checar sempre a playlist do canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.